Oi gente, vou tentar gravar aqui pra vocês Eu sempre tento gravar esse arruma comigo, nunca dá certo Então hoje eu vou tentar gravar Então vamos lá Eu já tentei fazer um cacheadinho aqui, mas tá desmanchando já Primeiramente eu limpo minha pele, já lavei e tal Eu vou limpar agora com essa água micelar da L'Oreal O pior de tudo é que eu tô gravando com meu celular e aí Eu tô me arrumando sem música Até porque a novela vai começar Aquele momento que eu vou estar olhando pra lá Porque a novela, a dona do pedaço Sou viciada Vou colocar esse brilho aqui, gente, pra eu ver Antes de tudo eu uso esse serum aqui, ó É um serum, não sei pronunciar, mas vocês devem saber já da Boster Ou sei lá como que é Antes da maquiagem, ele deixa a pele esticadinha, sabe? De pâncer Deixa a pele assim, então bota um pouquinho aqui na testa No nariz E puxa só Acho que o rincor não veio, tá acabando Tá acabando, ó Aí hoje eu vou usar a base da MAC Eu não costumo usar muito ela Eu uso mais a da Vult Vou mostrar aqui pra vocês Eu uso mais essa aqui Mas hoje eu vou usar ela Porque eu tô com um pouquinho de espinha aqui, ó O que que tá acontecendo comigo? Ah, mas eu vou misturar as duas Depois eu vou misturar Eu boto um pouquinho aqui porque eu não tenho Inclusive tá crevendo Vou misturar as duas Porque ela é bem amareada essa aqui E a minha cor é Eu vou falar aqui rapidinho Estúdio 15 Eu acho que é isso E a da Vult é cor bege 30 Essa aqui Então eu vou misturar Agora eu venho com esse corretivo da Maybelline Ele é maravilhoso A minha cor é 20PDO5 É isso? É isso, gente? Ah, não sei 0.2 eu acho Acho que é isso Aí eu vou Fazer um tracinho assim, ó Bem blogueira Entendeu? Venho com a esponjinha Minha paleta mara da Ruby Rose E eu vou passar Eu vou passar o mais claro Que é esse aqui, ó Que esse é branco Ou dois, não sei Vou passar aqui abaixo do E passar aqui Eu vou passar aqui Então, eu acho que você não tá aí Tá Mas a vida vai virar Eu sou um sujeito que não tem nada a perder Eu tenho nada Eu te digo Eu não sei Por que eu posso fazer um presente pra você Por que eu não posso nunca deixar você ir Por que eu posso te traçar A quem foi muito importante pra você Não quero te levantar Se eu estou sonhando Porque você sabe Por enquanto eu vou tirar Por enquanto que selo, gente Só com esse pó aqui É pra selar E fixar Não soar muito Entendeu? É um negócio assim Mas funciona Eu não sei explicar direito Mas é isso Eu vou tirar o recesso aqui, ó Pago o preço Da minha sobrancelha Deixa eu fazer a denúncia Deixa Eu vou preso Mas você vai também Só que O da boca Você tem muito mais a perder Não é? Agora eu tenho um lápis aqui, gente De sobrancelha Qualquer lápis aí que eu comprei Não é de marca É um lápis aí E eu vou contornar minha sobrancelha Eu vou te arrumar uma grana Tá legal? Menina Eu tô abrindo duas bolas Confeitaria Eu já mandei beber os poços Vou tirar, gente, ó Eu não vou deixar muito Gente, vocês acreditam que eu acho que eu perdi o vídeo que eu tô passando a maquiagem aqui, ó? O pó A sombra Esqueci de colocar pra gravar Mas eu botei só uma sombra marrom aqui Que foi dessa paleta aqui, ó Uma marronzinha Agora eu tô só esfumando Deixa eu esfumar isso aqui, gente Gente, vou fazer o contorno Essa paletinha aqui da Eudorce Eles têm na revista da Eudorce Vou passar aqui, ó Eudorce 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei nem se eu vou colar, então eu colo embaixo e esse rim é maravilhoso. Vou usar o meu espelhinho aqui. Eu gosto de usar esse bronzeador aqui. Tipo como blush, sabe? Eu não sei, gente. Esse aqui é da 25 de março que eu cobrei muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Então eu uso assim, ó. Tá meio que iluminador. E a boca. Eu vou usar algo claro mesmo, porque eu tava até pensando em usar um batom vermelho, mas... Não gostei da minha maquiagem, então eu vou passar um batom, um gloss no batom. Vou fazer um contorno aqui com o lápis da... Quem disse Berenice. Essa cor aqui... Não sei, tá? Gente, berdoa, eu não sei. Vou fazer um contorno aqui, ó. Ela meio que pinta a boca, né? Você vai ao de pintar só um pouquinho, sabe? Depois eu venho com o gloss... Isso é tudo certo. Não sei se eu vou... Gente, é isso. Minha maquiagem hoje tá pronta. Eu vou me trocar e eu já... Vou me trocar e eu já... Se inscreva no canal! Tchau, tchau.